Arena Tubarão recebeu o jogo da vigésima rodada, com os catarinenses de um lado buscando a classificação e o Pato do outro querendo garantir o top 8 na tabela. E o Pato abriu caminho com o Joy. Ele cortou para o meio e fuzilou o goleiro Gustavo, 1 a 0 logo no início. Depois Duduzinho deu esse passe para Dudu limpar do goleiro e ampliar, 2 a 0 Pato. O Tubarão acertou a trave de Johnny neste chute de Dé. E quando Murilo saiu errado, Caio Barros aproveitou e mandou outro fuzila, 3 a 0 Pato Futsal. O Tubarão até que chegou. Dé finalizou, mas Johnny fez grande defesa. Assim o primeiro tempo fechou em 3 a 0 Pato. Na volta do intervalo, enfim, o gol do Tubarão. Murilo cobrou o escanteio e Luan fez o primeiro. O Pato não teve o mesmo apetite da primeira etapa. O Tubarão arriscou com o goleiro linha, porque só a vitória manteria as chances de classificação. Neste lance, Jean passou pela marcação e cruzou para Luan embaixo do gol descontar, 3 a 2. Nos minutos finais, uma certa pressão. Mas Johnny estava firme para confirmar a vitória do Pato. Final de jogo, Tubarão 2, Pato Futsal 3. O Tubarão eliminado. O Pato subiu para o sétimo lugar na tabela, faltando uma rodada para fechar a primeira fase. O Pato subiu para o sétimo lugar na tabela, faltando uma rodada para fechar a primeira fase. O Pato subiu para o sétimo lugar na tabela, faltando uma rodada para fechar a primeira fase. O Pato subiu para o sétimo lugar na tabela, faltando uma rodada para fechar a primeira fase. O Pato subiu para o sétimo lugar na tabela, faltando uma rodada para fechar a primeira fase. O Pato subiu para o sétimo lugar na tabela, faltando uma rodada para fechar a primeira fase.